Vamos lá galera, na festa da bicharada, vai ser legal Olha o papagaio falador, louro, piro chegou Olha o papagaio falador, louro, piro chegou E vem quebrando uma danada da galinha, ai, ai, tudo empinadinha E vem dançando uma danada da galinha, ai, ai, tudo empinadinha Hoje é festa da bicharada galera, vem soltar a franga Hoje é festa da bicharada galera, vem soltar a franga Libera o bicho e solte o bicho, que está preso em você Libera o bicho e solte o bicho, que está preso em você Olha o pavô na quebradeira, a vaca no curralta de bobeira Chama o relinho pra clamandar, a blitz do samba chegou pra tocar Olha o pavô na quebradeira, a vaca no curralta de bobeira Chama o relinho pra clamandar, a blitz do samba chegou pra tocar Hoje é festa da bicharada galera, vem soltar a franga Hoje é festa da bicharada galera, vem soltar a franga Libera o bicho e solte o bicho, que está preso em você Libera o bicho e solte o bicho, que está preso em você Olha o pavô na quebradeira, a vaca no curralta de bobeira Chama o relinho pra clamandar, a blitz do samba chegou pra tocar Olha o pavô na quebradeira, a vaca no curralta de bobeira Chama o relinho pra clamandar, a blitz do samba chegou pra tocar Hoje a bicharada tá em festa, ai, ai, desoveado Hoje a bicharada tá em festa, ai, ai, desoveado Olha como vê seu jacaré, é, é, de macharré Olha como vê seu jacaré, é, é, de macharré Olha como vê seu jacaré, é, é, de macharré Olha como vê seu jacaré, é, é, de macharré